Dominando o ciclo de mercado Aprenda a reconhecer padrões para investir com segurança Howard Marks Capítulo 5 Envolvimento do governo com o ciclo econômico A ciclicidade econômica extrema é considerada indesejável Força em excesso pode desencadear movimentos inflacionários E aquecer de tal forma a economia que uma recessão se torna inevitável Demasiada fraqueza, por outro lado, pode fazer com que os lucros das empresas caiam Isso pode custar o emprego das pessoas Assim, faz parte do trabalho dos bancos centrais e funcionários do tesouro gerenciar os ciclos Uma vez que os altos e baixos dos ciclos podem ser excessivos As ferramentas para lidar com eles são contracíclicas e implementadas com um ciclo próprio Idealmente, inverso ao próprio ciclo econômico No entanto, como tudo o mais que envolve ciclos Gerenciá-los está longe de ser fácil Não fosse assim, não veríamos os extremos que realizamos Na maior parte do mundo, capitalismo e livre mercado são aceitos hoje Como sendo o melhor sistema para alocar recursos econômicos e estimular a economia Nações tentaram outros sistemas, como o socialismo e o comunismo Mas, em muitos casos, mudaram ou adotaram aspectos do livre mercado Apesar da ampla aceitação do sistema de livre mercado Essa liberdade não é absoluta O envolvimento do governo assume muitas formas Desde formular e aplicar leis e regulamentos Até participar diretamente na economia por meio de empresas e agências reguladoras Talvez a forma mais importante de envolvimento do governo O governo, todavia, vem a das tentativas dos bancos centrais e dos tesouros nacionais De controlar e afetar os altos e baixos dos ciclos econômicos Bancos centrais Os bancos centrais, como o Federal Reserve Bank dos Estados Unidos da América Ganharam grande poder de responsabilidade ao longo do tempo No passado, seu papel primário era emitir moeda em troca de ouro ou prata Mas hoje, os bancos centrais se preocupam principalmente com o gerenciamento dos ciclos econômicos No início, muitos bancos centrais emitiam divisas Conforme foi passando o tempo Eles assumiram a responsabilidade pelos ciclos E sua principal preocupação passou a ser a inflação Em particular, o mundo passou por períodos de hiperinflação Com os índices de preços atingindo a casa de milhares e milhares por cento Como foi visto na Alemanha durante a República de Weimar Após a Primeira Guerra Mundial Assim, os bancos centrais voltaram-se para a administração da inflação O objetivo não era eliminá-la Já que ela é aceita como tendo uma variedade de aspectos salutares E ser inevitável Mas, controlá-la As causas da inflação estão envoltas em certo mistério E como muitos outros processos descritos aqui Não são confiáveis E são esporádicas Às vezes, um dado conjunto de circunstâncias Dará origem à inflação E, em outras ocasiões As mesmas circunstâncias Levarão a mais ou menos inflação Ou a nenhuma Mas, em geral Ela resulta de um forte movimento ascendente do ciclo econômico Quando a procura por bens Cresce em relação à oferta Há a chamada inflação de demanda Quando os insumos para a produção Como mão de obra e matéria-prima Aumentam de preço Pode haver inflação de custo E quando a moeda de um país importador Cai em relação à de um país exportador O custo dos bens do exportador Pode aumentar no país importador O custo das mercadorias Pode se elevar por qualquer um desses motivos Isso é inflação Mas, como eu acabei de dizer Às vezes, aqueles eventos podem ocorrer Sem serem acompanhados Por uma aceleração da inflação E, às vezes, ela pode aumentar Sem que essas coisas estejam presentes Nisso tudo, há um grande componente psicológico atuando Como a inflação resulta de Quão forte está a economia Os esforços dos bancos centrais para controlá-la Significam tentar diminuir um pouco A pressão sobre a economia Eles podem reduzir a oferta monetária Aumentar as taxas de juros E vender títulos da dívida pública Quando o setor privado adquire Títulos do banco central Dinheiro é retirado de circulação E isso tende a reduzir a demanda por bens E, portanto, desestimula a inflação Bancos centrais Que se dedicam fortemente a manter A inflação sob controle São chamados de falcões Eles tendem a implementar As medidas listadas Mais cedo e em maior extensão Os bancos centrais Podem cumprir a meta de manter a inflação Sob controle Mas o efeito colateral dessas ações É, claro O de restringir o crescimento da economia Com efeitos que podem ser inferiores Do que benefícios A questão ganha contornos complicados Pelo fato de que Nas últimas décadas Muitos bancos centrais Receberam uma segunda responsabilidade Além do controle da inflação Espera-se que eles estimulem O nível de emprego E, evidentemente Há mais emprego Quando a economia está crescendo Com essa finalidade Os bancos centrais Adotam ações Estimulantes Estimulantes Como aumentar a oferta monetária Diminuir as taxas de juros E injetar liquidez na economia Comprando títulos Como no recente programa De flexibilização quantitativa Os bancos centrais Que se concentram fortemente Na criação de empregos E colocam essa política Em prática São chamados de Pombas O resultado É que muitos dos presidentes Os bancos centrais Acumulam Dois empregos Um deles Visa Conter a inflação O que exige Limitar O crescimento Da economia Já o outro Objetiva Apoiar o emprego O que requer Estimular O crescimento Econômico Em outras palavras Em outras palavras Suas responsabilidades Duplas Opõem-se Umas As outras E assim Seu trabalho Exige um Delicado Ato De equilíbrio Nós Discutimos O fato De que A economia É Cíclica Crescendo Bastante Em algumas Vezes E pouco Ou Se retraindo Em outras Um crescimento Econômico Tende A Estimular O emprego Mas pode fazer Com que A inflação Se acelere Por outro lado Em tempos De estagnação Ou Contração A inflação É inibida Mas O nível De emprego Pode Declinar Assim A função Do banco Central É atuar De forma Contracíclica Limitar A extensão Dos ciclos Desacelerar A economia Em tempos De prosperidade Afim De manter A inflação Sob controle E estimular A economia Durante As Desacelerações Para apoiar O emprego Diga-se Porém Que Assim como A percepção Do investidor Sobre os ciclos É limitada E incerta O mesmo ocorre Com o banco Central Suas Duas tarefas Estimular a economia E restringi-la Obviamente Não podem ser Realizadas De uma só vez É hora De estímulo Ou restrição E quanto Disso Seja lá Qual for A opção Se as taxas De juros Estão baixas Como Estiveram Desde a crise Financeira Global Afim De estimular A economia Mas o Crescimento Econômico É tímido Também Como tem sido As taxas Podem ser Aumentadas Para evitar Uma Elevação Da inflação Sem Asfixiar O crescimento Morno Da economia Se os ciclos São desafiadores Para que os investidores Os entendam E prevejam Não são mais Fáceis De serem Administrados Pelos Bancos Centrais Governos Os governos Têm um Roll De responsabilidades Maior Do que Os banqueiros Dos bancos Centrais Dos quais Apenas Uma pequena Parte Está relacionada Aos assuntos Econômicos Tal como Os bancos Centrais Eles também São responsáveis Por estimular A economia Quando Apropriado Embora Não diretamente Com o controle Da inflação Em sua Função Econômica Os Tesouros Nacionais Também Estão Preocupados Em regular O ciclo Nem muito Rápido Nem muito Lento As principais Ferramentas Dos governos Para administrar O ciclo Econômico São as Fiscais Que se Ocupam Com a Questão Dos Impostos E gastos Assim Quando Os governos Querem Estimular As Economias De seus Países Podem Cortar Impostos Aumentar Os Gastos Do Governo E Injetar Dinheiro Na Economia Por Outros Meios Como A Recente Liberação Dos Lucros Do FGTS No Brasil Por Outro Lado Quando Consideram Que As Economias Estão Crescendo Tão Rapidamente A Ponto De Estarem Sob Risco De Super Aquecimento Estabelecendo O Cenário Para Uma Desaceleração Resultante Os Governos Podem Aumentar Impostos Ou Cortar Gastos Reduzindo A Demanda Em Suas Economias Com Isso Diminuindo O Vigor Da Atividade Econômica O Tópico Final Deste Título Diz Respeito Aos Déficites Nacionais No Passado Distante A maioria Dos governos Operava Com Orçamentos Equilibrados Em suma Não podiam Gastar Mais do Que Arrecadavam Por Intermédio Da Tributação Ou Conquistas Mas Então Surgiu O Conceito De Dívida Nacional E a Capacidade De Contrair Dívida Introduziu O Potencial De Ocorrerem Déficites Isto É Os Governos Gastarem Mais Do Que Arrecadam Em Minha Juventude Me Parece Havia Um Debate Ativo Sobre A Pertinência Dos Países Terem Ou Não Dívidas Nacionais Mas Já Não Se Encontra Muita Resistência A Respeito Desse Assunto É Geralmente Aceito Que Os Países Podem Dever Dinheiro Não Obstante De Tempos Em Tempos Surjam Dúvidas Sobre Quanta Dívida É Prudente É Geralmente Aceito Que Os Países Podem Dever Dinheiro Não Obstante De Quanta Dívida É Prudente A Resposta Mais Usual Seria Não Muito Mais Do Que Já Temos Agora A Teoria Econômica Proposta Por John Maynard Keynes Na Década De 1930 Enfatizava Fortemente O papel Dos Governos Na Questão Dos Ciclos Na Economia Keynesiana O Ponto Chave Está No Papel Da Demanda Agregada Na Determinação Do Nível Do PIB Em Contraste Com Abordagens Anteriores Cujo Foco Estava Na Oferta De Bens Para Keynes Os Governos Devem Gerenciar O Ciclo Econômico Atuando Sobre A Demanda Isso Por Sua Vez Poderia Ser Alcançado Pela Utilização De Ferramentas Fiscais Incluindo Déficits Keynes Propunha Que Os Governos Ajudassem Uma Economia Fraca Estimulando A Demanda Por Déficits Quando As Despesas De Um Governo Seus Gastos Excedem Sua Renda Principalmente A Decorrente De Impostos A Injeção De Recursos Monetários Na Economia Isso Incentiva O Consumo E Investimento Essa Característica Dos Déficits Levou Keynes A Considerá-los Úteis Para Lidar Com Uma Economia Fraca Por 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 Outro Lado Quando As Economias Iam Bem Obrigado Keynes Afirmava Que Os Governos Devem Ter Super Ávites Gastando Menos Do Que Recebem Isso Retira Moeda Da Economia Desestimulando Gastos Investimentos Excedentes De Receitas São Contracionários E Portanto Uma Resposta Apropriada Aos Booms No Entanto O Uso De Excedentes Para Esfriar Uma Economia Próspera É Raro Nos Dias De Hoje Ninguém Quer ir Para Casa Quando A Festa Está No Auge Gastar Menos Do Que O Orçamento Atrai Menos Votos Do Que Programas De Gastos Generosos Assim Super Hábits Tornaram-se Tão Raros Quanto Máquinas De Escrever Como Já Mencionado A Ciclicidade Econômica Extrema É Considerada Indesejável Força Em Excesso Pode Desencadear Movimentos Inflacionários E Aquecer De Tal Forma A Economia Que Uma Recessão Se Torna Inevitável Demasiada Fraqueza Por Outro Lado Pode Fazer Com Que Os Lucros Das Empresas Caiam E Isso Pode Custar O Emprego Das Pessoas Assim Faz Parte Do Trabalho Dos Bancos Centrais E Funcionários Do Tesouro Gerenciar Os Ciclos Através Das Técnicas Descritas Antes Uma Vez Que Os Altos E Baixos Dos Ciclos Podem Ser Excessivos As Ferramentas Para Lidar Com Eles São Contracíclicas E Implementadas Com Um Ciclo Próprio Idealmente Inverso Ao Próprio Ciclo Econômico No entanto Como Tudo O Mais Que Envolve Ciclos Como Saber Onde Estamos E O Que Fazer Com Eles Gerenciá-los Está Longe De Ser Fácil Se Não Fosse Não Veríamos Os Extremos Que Realizamos ? I Am